Tô sem estaminho. Não, vai indo no trote pra cima dele, não sai correndo não. Eu tô até sem os dedos aqui do estaminho. Então fica longe. Eu tô chegando na travessia já, eu pensei que ali era travessia, mas não era frio. Não cola, não cola, inclusive ele é melhor, gente, não cola. Se ele atravessar pro lado de cá, pra cima. Eu vou atravessar pro lado de vocês aí. Então, dá um recorte que ele me derruba, pô. Não foi o Leandro que me derruba, sei lá. Acho que foi eu. Eu tava nele, tu voltou, pô. Não pode colar nele, não é só avisar. Não, ele tava dando um esmole, eu fui e falei, ah, vou tentar dar pra fazer uma coisinha com ele, pô. Porque o tiro dele, nossa, é quase a mesma coisa. O cara aguenta passar a travessia com estamina na metade? Aguenta. Aguenta. Segunda. Deitado. Tá falando grande aí, né? Alguém finge que vai atacar ele? Saiu, taça ele aqui. Deandro, é melhor tu afastar, não tá? Não, tô de boa, tô de boa, tô de boa, só vou dar fake. Seu rosto na boa Já vai ter que eu recupero Que eu já consigo trancar mais uma Pelo menos Estou pegando aqui deitado E aí já vou pra cima Acho que nem vou esperar chegar na metade Eu puxei estranho Se eu ficar com uns 30% de estamina Não é tão ruim assim não Tá sangrando? Ou não? Tá, eu dei duas Eu grudei nele, dei umas duas rodinhas aí também Tô da hora pra cima dele, pô Vou esperar só que esse agramento sai, hein? Aqui vai ter lá três O agramento saiu, tão vazando Não, não, tá de boa, só quero que vocês No torninho voltar eu saio, entendeu? Só peguei uma Só levei uma, torninho Tô lutando Tô veja na W Já não vai sem gravar não Um tem que fingir que vai atacar e o outro Já tá preparado pra correr e atacar, entendeu? Ô, Hagran, quer atacar ele, pô? Eu vou Eu não posso até lá três, tá? Boa, boa, Hagran Morreu, morreu Acho que ele acertou Eu não Caraca Boa pessoal, boa Boa jogada Duas horas depois Serato, 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 Serato Volta, volta Cadê a Serato? Lava pra cima Não ouvi não, velho Eu acho que era Serato Eu ouvi, eu ouvi Era Serato, eu acho Qual direção tá vindo? Vou ir pra cá O Victor largou o filho dele pra morte Ai, Alberto, cara Ai, eu tô morto Não, me ferri demais O Alberto ali em cima, cara Volta Quebrou demais Olha onde Alberto tá, cara Boa a pegar Vai quebrar a perna, vai quebrar a perna, Alberto Vai, ô, me invasa daqui Boa a pegar Boa a pegar Bota o Bim pra cuidar Caraca O Bim tá escondinho lá Não acertei Se correr ele quebra a perna Gente, ele vem O Gama acertou como, cara? Cuidado Cuidado pra não morder o outro aí Ih, ó Ele travou Acertei ele, acertei ele Lagou, lagou Cuidado Ele tá lagando demais, cara Tá muito mesmo Sim, tá sangrando Vai cair a montanha que é pra pé Eu vou fazer ele cair, eu vou fazer ele cair Vem cá, velho Eu vou fazer ele cair Aqui dá, cair Tá chegando, galera Tá chegando Caraca Tá atrás de mim Cuidado, cuidado Tá atrás de mim, mano Tinha uma serata? Alberto, Alberto 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 tá loucão já, velho Só um é? Só um é? Só um, nós acolhamos nele umas duas vezes Ficou essa estamina, ficou essa estamina Ficou essa estamina Sem liga mais Cuidado Cuidado pra tu não morder o outro Vai, vai, vai Me deu uma Morreu Também Não foi eu não que te mordi? Ah não, Valberto Olha o rito Seis horas e meia depois Vamos no rex mesmo, torrinho? Nossa, morri Nossa, eu não morri, cara Nossa, eu tirei pela de errada, cara Você tem no rex, cara? Bora Tô dando os alunos e cadernos Morri, morreu Faz parte Eu já vou aqui iniciar o ataque Não sei É o viado Aonde? Não sei Não sei Não sei Não sei Só o vi O que? Mas da nem misagem Seve tá subindo A zerreira deve tá neles Oh, o rex tá subindo Não passa direto não, pessoal Manobra Fiquei travada, monstro que deu agora Se ele continuasse correndo ele pegava, cara, né? Olha que gordo que me tira Nossa, velho, tá travando muito, meu Nossa, torrinho Ali não pega não, cara Ah, morri Não, não morri Meu Deus Caralho, meu Deus É Ninguém acertou nenhuma nele, então Ah, demora muito pra matar ele Nossa, óbvio Continuindo pro lado aí, Gortu, saindo Não gosto Ele quer me pegar pra tomar esse gato Eu preciso morrer agora Nossa, sangue O que? Morreu Não, não morreu Como? Acerta esse Cara, isso é Como? Esse carna não morreu Olha os herreiros atrás aí, ó Ele tá sangrando, não? Tá, tá Tá sangrando Tá sangrando Tem que aumentar o bleed dele Tô só observando em volta Pode que ele vai em alguém e não tá perto Tem que tá Tem que fechar ele aí, tô rodando ele É o Rex que tá sangrando? É É, é o Rex Hum, droga Corre não, corre não Vamos cansar, vamos cansar Eita O Rex não consiga bugar a mordida pra frente Ele parou de sangrar Olha, tô com o zerreiro aqui, tropelei ele só Hum, três junto, Leandro Droga Dá umas travadinhas, que é terrível Ele tá cansando Ele tá perdendo o stamina Ai Nossa Meu Deus Cara Cara, olha Mas ele tem que ir pra destruir não, tá, cara Só pra avisar, p*** Como é que ele sabe da morrida? Modo, modo, modo Ele tomou uma, hein Ah Ah, deu rollback, cara Que droga Não, mas você acertou, velho Acertei 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 Tá sangrando Ele corre Ele corre Ele corre Eu acertei Ele corre Nossa Tá travando tudo aqui Tem um dele pra esquerda Eu esqueço disso. Caraca, travando tudo aqui. Olha o seu lugar no mapa! Nossa! E essa? Ai, que droga! Ai, que raiva! Fui eu, mano! Eu só fui! Eu tinha que ser mazarado, cara! Voou muito essa daí, viu? Pô, cara, porque ele pegou a cauda. Fiz um outro aqui. Vou tentar pegar um f... Vai continuar? Nossa, eu vou me matar aqui para o seu laço mais perto. Eu solicito lá um foduto. Vamos continuar atacando, vamos lá. Agora eu vou lá. Eu dei 4, cara. É, eu dei 4. É, quem deu 4, f... Quem deu 4, não pode. Não, eu, mas eu tô deitado aqui. O 3 parece o 4, olha. Mas que raiva, cara. Como que ele pegou ali, cara? Ele tirou para o lado direito ainda. Ele tirou para o lado direito ainda. Ah, que chato, cara. Ele tirou para o lado direito. Que raiva. Deixa eu fazer aqui uma coisa para a gente pegar logo. Não, mas se bem... Não, eu não vou pegar hoje, não. Vou pegar amanhã. E agora que eu lembrei, eu vou participar do pelo Rex ainda, né? Olha, ele tá tentando bugar esse bosta. Ele quase não serve. Caralho, que cara? Não, mas espera. O Rex não morreu para a direita minha, cara? Como é que ele pegou? Pegou muito longe a morrida dele, ó. Muito longe. Ah, a direita não é bugada, cara. É isso que eu não tô entendendo. É, tá. Deixa eu atacar esse bosta. Esse bosta dele. Nossa. Ah, não. Eu tenho um segundo lugar e eu sorteio, né? Agora eu tenho um, né? Eu tenho um. Tem essa grana? Acho que ele parou, velho. Antes de ele morrer eu dei uma nele, eu acho, cara. Então... Eu dei uma nele. Agora eu dei uma nele também. Ah. Tem um. Ai, eu tava com o boca. Eu errei, né? Caralho, eu tô com o boca. Vai continuar? Ai, eu já tô com o boca. Vai. Essa é a curiosidade. Quem foi que morreu agora? Essa é a boca. Quem que foi? Quem? 10. Caraca. Mas eu mordi bem, eu mordi bem ele, velho. Não, mas eu já tinha votado, mas eu mordi bem ele porque ele não pegou ali. Ah, já vamo de lá, né? Eu tô escutando multi-pounds, tá? Eita. Se eu foda aqui, aperto. Vai continuar atacando. Me invita do grupo, Cesar. Eu vou upar um mesmo, se foda. Eu vou ver se o peixe consegue adicionar pra mim, pô. Ah, mas tem que ficar chegando a mangue hoje, pô. Acho que ele não vai conseguir não, né? Ah, eu vou upar mesmo, que se foda. Ah, eu mordi 50, de boa. Ah, que boi. Eu ganhei um sorteio, ainda tenho um condição. Não, cara, eu ainda mordi bem o filho da puta. Ele me pegou. Cara, eu mordi a câmera dele, eu saí pelo lado direito. Ele ainda me pegou, cara. Exatamente do mesmo jeito que eu morri. Eu falei, ah, ele anda me morreu. Ele me mordeu na... Não, eu quero... Quem é esse Hex, cara? Vocês? Me invita aí pro grupo gordo. Pera aí. Como é fácil, tá? Ah, vocês tão brigando, filho da puta? Aham. Fora. Vamo vingar aí. Sou amigo, né, cara? Vingar os outros. Vingar os outros. É, os burros. Não, Leandr, pelo amor de Deus. Eu tô com o maior pressentimento. Cara, é melhor se espalhar ali. Oi, falei, Leandr. Isso, eu levou. Ah, agora, cara, vamo abandonar, vamo abandonar. Eu não falei, parti. Eu agora, Leandr. Ah, não, velho. Eu vou pegar um ára... Eu vou pegar um ára... Eu vou comer. Hoje pra mim já tá bom. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, tchau.